Na festa de casamento aqui ó, na ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, ó, bonito espaço aqui ó. Banqueirinho aqui, meio localizado, tem uma saída de incêndio aqui ó. Maneiros, prédios, fios. Tô filmando. Pô, aí é o de Leiris, é Leiris aí ó, aí ó. Ei? Fala pra ele, fala pra ele. Ó, pode tomar um... só pra dar... Não, gente. Fala pra ele. Fala pra ele! Fala pra ele, aqui ó. Maravilhoso. Fala pra ele. Bonito, cara. Fala pra ele, tá. Fala pra ele, tá. Fala pra ele, tá. Fala pra ele. O Lucas, o Lucas, o Lucas, o Lucas, é aqui para vocês. O Lucas, o Lucas, o Lucas, para vocês brincarem aqui. Tem o Neo Geo aqui para jogar, hein? Tem o Neo Geo aqui para jogar o insert boom, hein? Meta os lados. Tem o Neo Geo aqui, hein? É Neo Geo esse aqui? Não, cuidado que está balançando. Acabou de avançar. Start press 1. O que é esse? Não é o personagem? Eu sou o P2 Stop 1. Está direto, está direto. Está direto, está direto. Tá, tem que esperar aqui. O que é isso? É, meu irmão vem aqui de baixo. Não, eu sou uma mulher. Aqui é a tira. Aqui é a tira. Ah, esse aqui é essa granada. Não, mas eu acho que tem número para a granada. Ah, não tem não. Ah, não, tem sim. 7 no avião. Ah, eu me usei zero. Mais doco. Ah, tem para cima também, ó. Cola. Cola. Quebra de zero. Ai o cara me deu uma faca. Vamos abaixar a caminhada. Olha que ela está no caminho. Fica do lado. Ah, morreu também, mano. Joga a bomba, joga a bomba. Estou vivo. Ah, noob. Não é noob. É, joga a bomba. Quando eu vejo ele atrás de mim com a faca montada, eu jogo uma bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Pega a bomba. Ih, tem o boss. Esse é o boss. Não ficou. Não ficou. Ai, dá com a espada esse cara. Acabou minhas bombas. Como é que foi? Esse é de cima. Tem que salvar o cara ali. Tem que salvar o cara ali. Ah, tem bomba lá em cima. Ah, peguei. Perto de baixo. Ah, esse cara é um chiquinho. Morri. Ah, morri. Não, não está vivo que você está vivo. Ah, eu estou... Ah, tem que explodir as bombas. Continue, continue. Nossa, eu peguei o Mazuca. Tem que matar essas bombas aqui, ó. Tem que atirar, tem que atirar para cima. Ah, hein. Corpo, a arma está muito melhor, está muito maluco. E, eu peguei o Mazuca já. Abraço aqui, ó. Ah, desigual. Ó, tem aí o de baixo aqui, ó. Tem que tirar esse alto. Saia do vídeo, deixe o like, se inscreva Tô na mesa Tô na mesa aí Tô na mesa aí Tô na mesa aí Tô na mesa, tô na mesa Tô na mesa, tô na mesa Irmão, meu pai e minha mãe se perderam Tô na mesa, velho Tô na mesa 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 Se inscreva, deixa o like aí Depois eu te mostro mais aí Tô na mesa Tô na mesa Tô na stage Tô com Tô com Obrigado.